Então vamos lá galera, mais um aqui do Enem, estamos com a questão 180, Enem 2018, Prova Azul, sempre nos baseando aqui pela Prova Azul, tá? Se você está chegando agora no canal, peço que você se inscreva, deixa aquela curtida e comenta aí os vídeos que ajuda bastante, tá? Se você já é inscrito, não se esquece aí de estar ativando o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá? E curta e comenta aí os vídeos que não custa nada para você, principalmente a curtida, tá? E é muito importante para o canal. Questão 180, diz assim, ó, para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa de papel transparente, na qual está desenhada em negrito, uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre pi centímetros, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então perceba que quando eu enrolo essa faixa aqui, ó, então note que quando eu enrolo essa faixa nesse cilindro não vai dar apenas uma volta, porque se desse apenas uma volta, ó, essa linha, ela ia sair daqui e ia aparecer apenas uma vez aqui em cima, concluindo a volta, tá? Perceba que ela deu seis voltas, ó, porque quando ela saiu daqui, ó, e veio para cá, completou a primeira volta. Aí girou de novo, completou a segunda, ó, terceira, quarta, quinta, sexta. Tudo bem? Então aqui deu seis voltas. Vamos ver o que a questão quer. Ele quer o valor da medida da altura do cilindro em centímetros. Então já está tudo aqui em centímetros, não vou precisar fazer transformação de unidade, tá? Mas essa altura do cilindro, ó, é essa altura aqui, ó, que vai de cima até embaixo, ou de baixo até em cima. Vamos chamar essa altura de h. Este comprimento aqui, ó, este comprimento aqui, eu posso descobrir calculando quem? O comprimento da circunferência da base desse cilindro, ó. Porque como vai dar aqui algumas voltas, ó, basta que eu encontre o comprimento dessa circunferência, que é o perímetro aqui, é, girando, tá? E multiplicar por seis, porque eu sei que c, o comprimento da circunferência, é dois pi vezes o raio. Então fica dois vezes pi vezes o raio. Ele, mas ele dá o raio, ó, ele disse que o raio é seis sobre pi. Então vai ficar aqui seis sobre pi. Aí aqui claramente eu posso cancelar, né, ó. Ficou apenas duas vezes seis igual a doze. Então o comprimento desta circunferência aqui dá doze. Tá? E o que é que significa isso? Significa que quando eu abrir aqui, ó, a primeira volta, digamos que eu abro a primeira volta, vai dar mais ou menos até aqui. Por exemplo, aqui está tudo fora de escala, então não vou me preocupar com isso não, tá? Então, quando eu abrir aqui a primeira volta, digamos que deu até aqui. Então, ó, vai gerar esse retângulo aqui, ó, fechando aqui com um ângulo de noventa graus, ó. Então eu usei essa parte aqui para dar a primeira volta. Tudo bem? Aí eu posso descobrir quanto é essa altura aqui, H, ó. Porque eu sei que aqui é um triângulo retângulo. Eu sei que esse ângulo é de trinta graus. E eu sei que esse comprimento aqui, ó, deixa eu afastar aqui um pouco. Eu sei que esse comprimento aqui, ó, vale doze. Bom, formando aqui um triângulo retângulo, olha, eu vou pensar da seguinte maneira, ó. Esse H aqui é o cateto oposto. Em relação a esse ângulo de trinta aqui, ó, ele está oposto a trinta, então é cateto oposto. Então eu estou procurando o cateto oposto. E eu já conheço o cateto adjacente. Então você precisa de uma relação que use cateto oposto e cateto adjacente. E essa relação é exatamente a tangente. No caso eu vou usar a tangente de trinta. Aí você tem que saber, tá? Tangente de trinta é raiz de três sobre três. O cateto oposto é Hzinho. E o cateto adjacente é doze. Fazendo meio pelos extremos, dá três H igual a doze raiz de três. Multiplica três por H e multiplica doze por raiz de três. Para isolar o H, basta passar tudo dividindo por três, né? Fica doze sobre três raiz de três. Aqui doze sobre três dá quatro. Portanto, quatro raiz de três, pessoal, é essa altura que vai dar aqui até aqui, que corresponde a uma volta. Mas no caso nós demos seis voltas. Então eu preciso multiplicar isso aí por seis, tá? Então a altura grande, que é a Hzão, que é essa altura que ele realmente quer, que vai de cima até embaixo, ou de baixo até em cima, vai ser seis vezes Hzinho. Mas quem é Hzinho? Hzinho é quatro raiz de três. Que eu acabei de encontrar aqui embaixo, ó. Quatro raiz de três. Então quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, vai ficar seis vezes quatro, vinte e quatro. Portanto, vinte e quatro raiz de três é a nossa resposta, que corresponde aqui na questão com a letra B de bola. Tudo bem? Pessoal, questão bem legal. Se inscreve no canal, deixa aquela curtida. E até a próxima. Tchau, tchau.